No rádio pela manhã fiz-me cantor Ouvia e repetia sempre só Brinquei ao som dessas canções de amor Que guarda uma memória à minha avó Eu sei que é muito cedo, eu sou um petir Não tenho idade até para as entenderem Mas hoje sou um coração no que se diz Na alma portuguesa de eu dizer Sou o rapaz das canções de amor Fizerão de mim tudo o que sonhei Sou o rapaz que se fez cantor No rádio a tocar o que a vida tem Ouvias do de quem escreveu a vida Num canto antigo a dar a voz As histórias que guardei Sou um rapaz O que cheiro e o amor Vai dizer por mim Tudo o que cantei A quem perguntei Vivo dias de hoje Mas já o dia do tempo Eu sou assim Sou o rapaz Das canções de amor Das canções de amor Fizerão de mim Ser por mim Tudo o que cantei Tudo o que cantei Tudo o que cantei Tudo o que cantei Amém